Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula que nós estamos começando, nós estamos começando o processo de dicas da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Eu sou Pedro Furbini, sou professor aqui na Vale Concursos e eu tenho separado algumas dicas aqui para vocês relacionadas à área de informática. Então, a primeira coisa que eu já vou dizer para vocês, aproveitem para se inscrever aqui no canal, aproveitem para já acompanhar as dicas que estão sendo lançadas diariamente. Nós temos também os nossos cursos disponíveis, é só você acessar o nosso site. Temos as nossas redes sociais aqui embaixo, facebook.com.br barra valebrasilconcursos, no Instagram é arroba valeconcursos e vale.concursos, tá? E no YouTube nós somos valebrasilconcursos. Se inscreve, já deixa o gostei e vamos para o nosso vídeo de hoje. E a nossa dica de hoje, nós vamos falar um pouquinho do Windows 10. O Windows 10, pessoal, é um sistema operacional que foi lançado pela Microsoft e ele é um sistema operacional baseado em janelas. Então, o Windows vem literalmente do inglês janelas, então você consegue abrir várias janelas e consegue realizar várias tarefas de uma única vez. A versão do Windows 10 é a versão mais recente até o lançamento desse vídeo. Nós estamos aí com o lançamento do Windows 11, previsto para o dia 5 de outubro, porém, para questões dos concursos ainda é utilizado o Windows 10 como referência. O Windows 10 é um sistema operacional que foi lançado lá em 2015, mas aí a Microsoft já tinha passado por alguns outros sistemas operacionais. É um sistema operacional recente, porém a gente está lá desde o Windows do DOS, Microsoft DOS 1.0, que foi lançado aqui lá em 1985. A gente tem algumas outras versões, como algumas versões mais famosas, né? O Windows 95, que foi lançado lá em agosto de 95. Nós temos o Windows 98, que foi lançado lá em junho 98. Depois a gente teve o ME, o 2000. O XP também foi muito utilizado, a gente utilizou ele por muitos anos, que foi lançado em 2001. Depois a gente teve o Windows Vista, que foi lançado em 2007. O Windows 7, que foi lançado em 2009. O 8 em 2012, o 8.1 em 2013. E o 10, que aí é o sistema operacional que tem rodado até hoje. Hoje, né? Na maioria dos computadores. Foi lançado em julho de 2015, tá? É importante vocês lembrarem o ano de lançamento do Windows 10. julho de 2015. Isso aí é importante. Então, o sistema operacional, que foi lançado principalmente focado no usuário, tanto doméstico quanto corporativo. Então, a Microsoft, ela juntou essas duas vertentes do sistema. Então, antigamente tinha uma versão para computadores pessoais, uma outra para computadores corporativos. Hoje, isso é tudo a mesma versão, tá? Para que seja mais fácil das pessoas mudarem, por exemplo, quando está utilizando em casa, quando está utilizando no trabalho, vai ter a mesma facilidade de uso. O Windows, ele tem algumas características importantes que vale a gente ressaltar. A primeira delas é que ele é multitarefa. Isso permite que ele execute mais de uma tarefa, mais de um programa de uma única vez. Então, ao mesmo tempo que você está usando o computador com Windows, se você quiser abrir o Spotify, por exemplo, para ouvir uma música, enquanto você usa o Google Chrome para acessar a internet, enquanto você usa o Word para fazer a digitação de um documento. Ao mesmo tempo, você pode estar com o Paint aberto para fazer uma correçãozinha numa imagem. Então, ele é multitarefa, permite que você tenha ali diversas tarefas sendo executadas num computador ao mesmo tempo. Então, essa questão de multitarefa é literalmente isso. É um sistema que permite que várias tarefas sejam executadas ao mesmo momento. Beleza? Próxima característica que nós separamos aqui é multiusuário. Permite que vários usuários utilizarem o sistema simultaneamente e possibilite a criação de contas de usuário. Isso quer dizer que, em um mesmo computador, pode ter uma conta para você, pode ter uma conta para a sua mãe, para o seu pai, para a sua irmã, para a sua esposa, as pessoas que moram na mesma casa com você ou pessoas que usam o mesmo computador, por exemplo, no ambiente de trabalho. Cada um tem a sua única conta. Então, cada um tem as suas configurações, tem as suas senhas salvas. Uma alteração que uma pessoa faça não vai atrapalhar a outra. Isso tudo você consegue fazer, já que é um sistema multiusuário. Então, cada um tem a sua própria pá, as suas próprias pastas, as suas estruturas de dados. E aí não corre esse risco de você acabar perdendo as suas informações quando alguém vai lá e mexe. Então, o multiusuário do Windows permite que a gente faça isso e salve as nossas configurações. Outra característica importante aqui do Windows 10 é que ele é case insensitive. O que isso quer dizer? Case insensitive quer dizer que ele não é sensível se a letra está em maiúsculo ou ela está em minúsculo. Ele consegue identificar que, por exemplo, essa escrita aqui, vale.doc, vale com V maiúsculo, ponto doc, vale tudo maiúsculo, ponto doc, maiúsculo também. E vale tudo minúsculo, ponto doc, minúsculo também. Ele sabe identificar que tudo isso aí é a mesma coisa. Então, a gente está falando aí de um sistema operacional que ele não vai ficar diferenciando se a letra é maiúscula, se ela é minúscula. Ele vai entender o conteúdo do que está escrito. Então, por exemplo, se eu escrevo no quadro, se eu escrevo num papel de qualquer uma dessas formas aqui, eu consigo identificar que é a mesma coisa. Então, o sistema operacional Windows também faz isso para a gente. Outra característica importante aí, pessoal, que ele é um software proprietário. Desde o início eu estou falando com vocês que ele é um software criado pela Microsoft. Então, ele tem uma empresa mãe, uma dona, digamos assim, que é a Microsoft. Ela é propriedade da Microsoft e a Microsoft vende licenças de uso. Ela licencia o produto para que a gente possa usar nos nossos computadores. Então, por isso que, por exemplo, quando você compra um computador, um notebook, um desktop, algum outro computador, e aí ele já vem de fábrica com Windows instalado, essa empresa já comprou a nossa licença de uso. Então, não é um sistema operacional gratuito. Ele é um sistema operacional que foi pago. Então, você, por exemplo, quando compra um novo computador, ele vai estar lá disponível para você e instalado nesse sistema operacional devido a essa situação. É um sistema que já foi licenciado em fábrica. Então, está pronto, chega para você e pronto para você estar utilizando. E ele é multiplataforma. Então, ele tem a versão para desktop, para notebook, para smartphone, para tablet. São várias versões que o Windows possui e permite que a gente faça a instalação dele e o uso em diversos dispositivos. Hoje em dia, não é tão comum a gente vê-lo em smartphones, porém, em desktops, notebooks e tablets. Ele está muito disponível. Os smartphones eram mais utilizados ali, próximo ao lançamento do Windows 10, até lançaram uma versão do Windows 10 para smartphones. Porém, hoje não é tão comercializado. É um pouquinho mais difícil de você encontrar. Porém, existe a versão para smartphone. Existe a versão para tablets. Então, é um sistema operacional que ele quer te dar uma experiência única em todos os dispositivos que você for. Qualquer um dos dispositivos, ele dá aquela mesma experiência para você do sistema operacional. E, além disso, tudo que a gente falou aqui, ele é um sistema operacional base. Então, todos os outros sistemas, pessoal, rodam... É um software base, né? Todos os outros sistemas, eles rodam em cima do Windows. Então, se, por exemplo, você precisa instalar um programa no seu computador, ele vai precisar do Windows para rodar. Então, o sistema operacional, ele tem esse papel. É ele que faz a comunicação entre os softwares, os softwares aplicativos, por exemplo, e o hardware do computador, que vai fazer exibir as informações, por exemplo, para você. Vou dar um exemplo aí de um outro sistema operacional base. É o Android. O Android, o iOS, o Linux, todos esses são sistemas operacionais base. E isso quer dizer que ele está ali quando o computador é ligado. No nosso caso, a gente está falando do Windows 10. Então, o computador, o dispositivo, ele é ligado. A primeira coisa que aparece para você lá não é a logo do Windows. Então, o Windows é a base, software base, daquele sistema operacional que você está utilizando, daquele computador que você está utilizando. Assim como no smartphone, pode ser o Android, pode ser o iOS, ou no próprio computador também, pode ser o Linux. Então, tem essas informações aí importantes para vocês sobre os softwares base. Beleza? E aí eu peguei aqui, para a gente falar hoje, 10 ferramentas essenciais no Windows 10. Mas não são só essas, tá, pessoal? Mas ele vem com algumas ferramentas que disponibilizam e facilitam o nosso uso. Então, tem softwares que já vêm instalados de fábrica e tem outros que você pode estar instalando. Estou falando aqui somente de softwares que já vêm instalados de fábrica no computador. O primeiro software que eu vou pegar aqui, pessoal, é o bloco de notas. O bloco de notas, ele é um programinha onde você consegue digitar textos, notas, editar alguns arquivos de configuração. E ele é muito simples. Ele é simplesmente essa janelinha que vocês estão vendo aqui mesmo. E ele tem aqui os nossos menus. Botão de fechar, maximizar e minimizar. Então, aqui, ó, minimizar, maximizar, fechar. Tem os menus que estão aqui embaixo. Ele tem o título, né, do documento que você está trabalhando. E aqui, a área onde você vai digitar o seu texto. Então, o bloco de notas, ele tem esse papel pra gente importante de permitir que a gente digite textos simples mesmo. Às vezes, criar alguns arquivos de configuração. Por padrão, pessoal, o formato que é utilizado no banco, é salvo, né, pelo bloco de notas, é o TXT. E é um texto puro. Ou seja, ele não tem recursos de formatação ou trabalha com objetos não textuais. Então, ele só aceita texto e ele não permite que a gente faça uma formatação desse texto. O que seria essa formatação? Colocar o texto em negrito, aquela letrinha um pouquinho mais grossinha. Ele não permite que a gente coloque em itálico aquela letra um pouquinho mais tombadinha. Fontes diferentes dentro do mesmo documento, ele não permite. Ele não salva nada. Ele é muito objetivo. O objetivo dele é salvar aquele documento em texto e não formatar esse documento. E aí, alguns arquivos de formatação, de configuração, por exemplo, o .in, o .sys e o .bat são alguns tipos de extensão de arquivos de configuração ou de scripts que são criados para fazer algumas tarefas específicas no computador e que você consegue tanto criar quanto a gente está utilizando o bloco de notas. Então, o bloco de notas para a gente faz esse papel de ter essas edições simples de texto. Documento ali, só para você criar mesmo uma notinha. Às vezes você quer fazer um... anotar alguma coisa, quer salvar no computador. O bloco de notas está aí para isso, para te auxiliar. Próxima ferramenta que eu separei para a gente aqui, pessoal, é o WordPad. E aí, aqui eu quero te chamar bastante atenção para que você não confunda com o Microsoft Word. O WordPad já vem instalado por padrão dentro do sistema operacional Windows. Ele é um processador de texto, diferente do bloco de notas, ele suporta alguns elementos mais básicos de formatação, negrito, colocar a letra mais grossinha, itálico, tombado, sublinhado. Tudo isso você consegue fazer utilizando o arquivo do... fazer utilizando o WordPad. Ele permite também que a gente adicione algumas imagens dentro do nosso documento. E a diferença do bloco de notas ali para o WordPad é que a gente pode estar adicionando essas formatações, imagens, alguns objetos não textuais que a gente não consegue adicionar no bloco de notas. E, além disso, ele trabalha com arquivos de formato rico, né? A gente chama de formato rico. A sua extensão, por padrão, é RTF, tá? Então, o texto, que é salvo pelo WordPad, ele usa o formato Rich Text Format, que é formato de texto rico. Ele é parecido realmente com o Word, só que ele é muito mais simples e tem muitas funções a menos. Então, isso é importante que você se atente. O WordPad é um processador de texto. Esse aqui, ele vem instalado no computador, diferente do Word, que você tem que instalar o pacote Office, colocar no seu computador e usar de forma diferente, adicionar alguns outros efeitos, alguns outros funções, que aqui no WordPad você não tem. Além disso, outra coisa importante que vocês precisam prestar atenção, e aí, provavelmente, quem já está estudando há um pouquinho mais de tempo, ou até mesmo nos nossos vídeos, dicas e vendo lá no site, a gente vê que o pacote Office, o nosso pacote Office é um sistema, é um software que ele também tem uma assinatura separada. Então, para você utilizar o pacote Office, que vai ter o Word, Excel, PowerPoint e outras ferramentas, ele precisa de uma assinatura. Então, esse aqui não precisa, ele já está instalado no computador, e aí vai te ajudar com algumas edições de texto mais simples. Talvez você só quer criar um relatório para imprimir. O WordPad está aqui, a ferramenta para você. Ok? Vamos para o próximo ferramenta de captura. Pessoal, nós temos a ferramenta de captura, e essa aqui é uma ferramenta que, o primeiro nome talvez seja um pouco estranho para a gente, mas não é. É um sistema que, é um aplicativo que permite a gente trabalhar com os screenshots ou capturas de tela. E essa captura de tela que ele faz, pessoal, é bem parecido com o que a gente sempre fala do print screen, né? Tirar um print da tela. O celular a gente vai lá, usa sequência, faz alguma coisa, e a gente consegue tirar os nossos screenshots ou print screen. Só que a gente, com a ferramenta de captura, ele permite que você selecione áreas específicas da tela. Por isso que ele é uma ferramenta importante. Você consegue, por exemplo, enquanto utiliza a ferramenta, adicionar um... selecionar um quadradinho superior da tela, ou você não quer copiar a tela toda, né? Quando você tira um print pelo sistema profissional, geralmente seleciona tudo. Aqui não. Aqui você seleciona só aquela parte que você quer, e aquilo ali você cola no Word, dá para você copiar, colar no computador. Tem ali um atraso, que não é um negócio imediato, dá para você colocar um atraso, por exemplo, de 10 segundos, dá tempo de você clicar e ir lá no menu, porque talvez, dependendo do menu, você não consegue tirar o print diretamente, né? Que o atraso, ele permite que a gente fale assim, olha, daqui a 5 segundinhos, você vai tirar um print para mim, vai capturar a tela, e aí você vai clicar lá no lugar, o menu vai aparecer, aí ele vai capturar exatamente aquele menu que você selecionou. Então, esse é o print, esse é a ferramenta de captura. Ele permite que a gente faça isso, a gente faça algumas anotações, e até mesmo recortes livres, né? Então, a gente vai capturar só aquilo ali. Tem a captura de janela, que captura somente a janela que você selecionar, e aí o recorte de tela cheia também é possível a gente utilizar. Ok? Ferramenta de captura. É uma ferramenta que está instalada também dentro do nosso sistema operacional. Próximo, pessoal, aqui, nós temos o Internet Explorer. É um navegador de internet, já é muito clássico, já é utilizado em todas as versões do Windows até esse ponto. E aí, foi descontinuado e substituído pelo Microsoft Edge. Porém, ele ainda vem instalado no Windows 10. Então, o Windows 10, ele tem esse navegador padrão, ele tem esse navegador aí, não é o navegador padrão dele, o navegador padrão é o Microsoft Edge. E ele é um browser, né, browser e navegador, tá, pessoal? Toda vez que vocês virem essas duas palavras aqui, ó, navegador e browser, é a mesma coisa. E ele foi substituído por esse navegador novo Edge da Microsoft. É mais moderno, usa novas tecnologias, não é tão preso, né, igual a gente é preso aqui no Internet Explorer. Quem já usou, sabe que é um navegador que ele costuma apresentar alguns travamentos, algumas lentidões, nas versões mais antigas, né, nas versões mais recentes, nem tanto. Mas, ele foi aí encerrado pela Microsoft. E aí, ela criou esse, que é o Microsoft Edge. Ela se baseou no Google Chrome para criar esse navegador, o Google Chrome é um projeto gratuito, do Chromium, né, e ali, ele foi lançado pela primeira vez para, justamente, para o Windows 10. E ele, hoje, já tem versões disponíveis para o Windows 7, para o Windows 8, para o Android, etc. A gente tem várias versões aí disponíveis. Então, ele é mais agradável a visualização. Como eu disse, como ele foi baseado no Chrome, vão ter várias informações aqui dele, vários conteúdos, né, configurações e tudo, que vão lembrar muito o Chrome enquanto você estiver utilizando. Mas, ele já é padrão do Windows 10. Foi lançado pela primeira vez para o Windows 10. Não usava essa questão do Chrome, mas, em versões mais recentes, já permite que você utilize no navegador, como navegador padrão aí, do Windows, tá? Então, Microsoft Edge, outra ferramenta que está aí para a gente. Uma outra ferramenta que nós temos, pessoal, é o mapa de caracteres, que é um aplicativo voltado para exibir caracteres não usuais. O que eu quero dizer por não usuais? Quando você tem um teclado, geralmente você tem vários atalhozinhos, você tem vários íconezinhos, né, cada um com sua função específica. Nós temos alguns caracteres que a gente pode colocar, tanto diretamente quanto com a combinação de teclas. E aqui o mapa de caracteres, ele faz o seguinte para a gente. Ele permite que a gente consiga inserir caracteres que estão ali disponíveis na fonte, mas não tem como a gente localizar ele no teclado. Vou dar um exemplo aqui, ó. O de comercial registrado. Vou dar um outro exemplo aqui. Esse Aézinho aqui, né, que é utilizado mais no francês. A gente tem alguns outros caracteres que não são tão disponíveis, mais ou menos. Mais ou menos eu acho que ainda está disponível. Não, não está disponível no teclado. Nós temos algumas letras diferenciadas, está vendo? Então a gente tem esse mapa de caracteres, ele dá essa opção para a gente, de a gente selecionar alguns caracteres que não estão ali tão disponíveis no teclado do computador. Então, precisou, não localizou no teclado, abre esse mapa de caracteres. É ele que vai te dar esse papel. É ele que vai te dar essa opção de você fazer isso. Então, mapa de caracteres, caracteres não usuais no computador. Se procurou aqui, você vai encontrar os caracteres que aquela fonte te oferece. Por que eu estou falando fonte? Ele pega... Você pode trocar de fonte, tá, pessoal? Mas por padrão aqui, por exemplo, nessa imagem, ele está buscando da fonte Arial. Arial tem vários caracteres disponíveis. Então ele vai procurar ali dentro e vai te mostrar todos que estão sendo exibidos para você e que você pode selecionar nessa lista. Ok? E o outro aqui, que é um pouquinho diferente, que é o Math Input Panel, ou painel de entrada matemática. O que é que esse painel aqui ele faz? Ele permite que você escreva ou desenhe equações matemáticas de forma manual e possibilita trabalhar com telas sensíveis ao toque, canetas touch, ou mesmo com o mouse, né? Então, se você tem um notebook, um tablet que tenha tela touch, o computador mesmo que tenha tela touch, você pode desenhar ali a fórmula matemática e aí você vai conseguir adicionar. Então você digita ali a fórmula matemática e ele escreve e permite que você copie isso para colar no Word, no Excel, em algum lugar que você está escrevendo aquela fórmula que você não está encontrando. A forma de digitar, né? Talvez você não está encontrando um item matemático, um operador matemático como o Pi, por exemplo, você pode digitar aqui, pode desenhar aqui, ele vai lá e adiciona para você. Então, tanto com tela touch, quanto com o mouse, a ferramenta vai funcionar da mesma forma e permite que você dê continuidade na inserção das suas fórmulas matemáticas. O próximo que nós temos é o Pite. Ele é o editor de imagens, né? O simples editor de imagens do Windows. Ele permite que você crie desenhos, tá? Acho que a maioria sempre pensa Ah, falou do Pite, falou desenho. Mas nem é sempre assim, tá? Algumas alterações, algumas imagens a gente consegue alterar. Às vezes fazer uma pequena correção, alterar uma cor de alguma imagem, ir lá e fazer algumas alterações, escrever alguma coisa. Então, o Pite é considerado um editor simples de imagem. Ele já vem por padrão no Windows. E aí, tem várias ferramentas aqui. Ferramentas de recorte, de copiar, de preenchimento. Então, para você tanto preencher com uma cor completa, de apagar, inserir formas, as cores, né? Até estou mostrando para a gente um menuzinho agora com as cores. Então, você pode selecionar uma cor aleatória aqui e adicionar dentro do seu documento. Ou dentro da sua imagem, que você vai adicionar no documento, por exemplo. Ou você pode simplesmente selecionar uma das já estão padrões aqui. Então, ele permite que a gente altere aqui também a fórmula da nossa cor. Então, o Pite, ele é essa ferramenta de edição simples de imagens do Windows 11, do Windows 10, né? Nós temos o Windows Defender Firewall. E aí, o Windows Defender Firewall, ele ajuda a proteger o nosso computador contra acesso não autorizado. Então, você cria algumas regras que são definidas para tráfego de rede. E aí, ele impede esses, os tráfegos não autorizados de informação. Um exemplo disso é que às vezes você abre um programa pela primeira vez no computador, não é um programa tão comum, surge uma janelinha de perguntando, né? Você deseja permitir que esse software se comunique na rede? Então, quem faz isso para a gente é o Windows Defender Firewall ou o Firewall do Windows. Então, ele tem regras diferentes tanto para redes públicas quanto privadas. Redes públicas, a gente está falando aí de rede de aeroporto, de cafeteria, de lanchonete. Então, você precisou usar o computador fora de casa, geralmente você vai utilizar uma rede pública. Então, para isso, ele tem algumas regras um pouquinho mais chatinhas, né? Justamente para não receber ataques ali no seu computador. Então, as entradas de informações de ataque. quanto saídas de informações ali que você não quer que saiam do seu computador. E nas redes privadas, corporativa, rede doméstica, na casa de um amigo ou de alguém que você conheça que realmente saiba como essa rede vai funcionar, o Windows Defender Firewall vai ter uma regra diferente, uma forma diferente de lidar com essa rede. Então, é importante que você se atente na hora de selecionar o tipo de rede que você vai estar utilizando. Para o Windows Defender Firewall poder permitir. Então, por exemplo, se você quiser bloquear um programa para que ele não acesse a internet, ele não vai conseguir. O Windows Defender Firewall ele faz o impedimento, ele impede aquele programa de acessar a internet e o programa fica só no seu computador. Então, é uma ferramenta já inclusa no Windows. Essa parede de fogo, a gente fala Firewall, é justamente para estar ali impedindo que as coisas entrem no seu computador. Beleza? Impedindo ataques externos no seu computador. Seguindo, pessoal, nós temos para a gente que já está caminhando aí para o final, que é o painel de controle. O painel de controle ele é uma ferramenta que é um painel de configurações do Windows, tem várias configurações do sistema e você pode organizar aqui tanto em categorias como está, está vendo? sistema, contas de usuário e aí dentro dela tem as opções verificar tipo de conta, nós temos aqui hardware, exibir os hardware e dispositivos. Então, você tem várias ferramentas dentro do painel de controle para uso do computador. Então, a minha recomendação para vocês e a dica é que no Windows 10 já foi inserido. O Windows 8, na verdade, já começou a ser inserido também o painel de configurações. Então, os dois trabalham lado a lado. Algumas funções foram levadas para o painel de configurações e outras funções foram levadas para o painel do... foram mantidas aqui no painel de controle. Por exemplo, a função de desinstalar programas está aqui, continua aqui no programas do Windows 10. Então, é uma ferramenta que está aí disponível para a gente. E várias configurações, às vezes, alterar o idioma do computador, você consegue alterar aqui, alterar a aparência, alterar alguma configuraçãozinha de rede. O próprio Windows Defender File tem as configurações deles que são feitas no painel de controle. Então, são todas as ferramentas disponíveis para que você utilize o sistema operacional. Então, as nossas dicas para vocês, pessoal, são essas. Eu fico por aqui. Agradeço a aula que vocês estiveram aqui com a gente nessas dicas. Já se inscreve aqui no canal para você não perder as próximas dicas e as próximas matérias. E a gente se vê na próxima. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau.